E aí gente, olha só, pra quem não sabe Eu acabei vindo morando pro Japão, né Eu acho que o pessoal que me segue no Twitter e no Instagram Deve saber, né, porque eu tiro várias fotos e tal Então se você não me segue no Twitter e no Instagram Vai tá aparecendo na tela agora E também vai tá na descrição do vídeo Então eu quero que você passa lá e me segue E pra você que chegou agora no canal Eu peço que você se inscreva aí, porque eu quero chegar a 100 mil inscritos Então já deixa o like aí E se inscreve que é muito importante, beleza? Uma coisa que eu vi o inscrito falando pra mim Que era o seguinte, experimentando Salgadinhos japoneses Então eu resolvi fazer o seguinte Eu vou experimentar salgadinhos japoneses Eu comprei muito salgadinhos japoneses Então é hora de experimentar tudo isso daqui Olha só, eu já tô uns 4 meses aqui no Japão Então eu já experimentei alguns Só que desses daqui que eu comprei Nenhum deles eu nunca experimentei Então vai ser a primeira vez e vai ser muito legal Eu espero Olha só, tem uns aqui que tipo assim, dá um pouco de medo Sinceramente eu tô um pouco com medo, mas tudo bem Olha só, tipo esse daqui Parece ser um pouquinho alimentado, né Só um pouquinho, só, mas tudo bem Tem isso daqui que eu não faço a mínima ideia do que quer Mas também parece ser apimentado Porque, sei lá, tem isso aqui que eu acho que é pimenta do reino Eu tô achando Tem esse daqui, gente, que falaram que é gostoso Só que eu ouvi falar que não é salgado Eu ouvi falar que é meio doce Mas não sei, pode ser que não, né Tem esse daqui de pizza, né Que eu acho que isso daqui pelo menos tem que ser gostoso, né Porque é de pizza Pizza é muito gostoso Então eu espero que isso daqui também seja gostoso Tem esse daqui que ou é de molho de churrasco Ou é de carne É algum do tipo Então vamos ver o que é Ah, eu esqueci de mais dois, gente Olha só Tem esse daqui Que na verdade não tem nada especial Não tem nada que entrega ali na capa Mas, sei lá Eu deixei isso aqui e falei Eu tenho que comprar esse daí Porque parece diferente E tem esse daqui que eu acho que é o que mais é diferente daqui Que é esse negócio aqui Que eu não sei o que é mais Tá escrito onigiri aqui em cima E onigiri basicamente é meio que um Meio que um bolinho japonês que bota atum Bota algum recheio dentro, entendeu Então, olha só Vamos escolher um daqui Deixa eu ver Vou pegar aqui um de leves pra começar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos pegar este daqui Vamos pegar esse daqui pra começar A experimentar as coisas Olha só Vamos ver aqui, ó Pera aí Vamos ver o cheiro primeiro Porque o cheiro é mais importante O cheiro, gente Eu não sei dizer Parece uma batata tradicional, na verdade Eita Eu rasguei um pouquinho pro sal Calma aí Olha É meio estranho, gente Eu não sei do que é esse negócio aqui Na realidade É muito estranho Parece que, sei lá É alguma coisa com legume, eu tô achando Eu tive uma ideia, olha só, gente Que tal a gente começar a dar nota de 0 a 10 Pra casa salgadinho E Esse daqui eu acho que eu dou Dou 5 Porque não é tão bom assim Mas também não é aquelas coisas ruins Entendeu? Vamos lá pro próximo Vamos Bem, olha só Vamos pegar esse negócio aqui Que parece um sucrilho Eu não sei o que é isso aqui Mas tudo bem Vamos lá Vamos, vamos Abre Ele Pronto Vamos sentir o cheiro Vai, 1, 2, 3, 5 Gente, na verdade Eu não sei reconhecer o que é isso aqui Falar a verdade pra vocês Tipo, eu tô aqui Sentindo Ele Eu não sei por que Mas parece pizza Vamos lá Vamos lá Vamos experimentar Vamos Olha Falar pra você Que esse daqui Ele não é tão apimentado Eu esperava Tipo, muito mais dele Mas Ele é um pouquinho Apimentado Gente Agora que eu tô comendo bastante Eu comi 3, 4 dele Eu percebi Realmente Ele parece pimenta do reino Porque tem aquele gosto Sabe Tá agindo até agora Aqui na boca Tipo, no começo Ele fica Não, eu tô de boa Aí depois Ele fica Bem Bem apimentado mesmo Mas É gostoso Nossa Isso aqui foi apimentado Eu Eu daria 6 Não, não Olha Ele é bom Ele só é apimentado Então vamos dar 7 Pode ser Vamos para o próximo Então Olha só Já que disseram que isso daqui É doce Então vamos experimentar isso daqui Olha Olhando pela capa Tem uns amendoizinhos aqui Será que ele é de amendoim Alguma coisa do tipo Ele é bonitinho Ele é gordinho e tal Vamos Nossa gente Ele tem muito cheiro De pasta de amendoim Eu não sei dizer Eu não sei Eu não sei dizer Mas parece Vamos experimentar Vamos experimentar Eu acho que isso aqui é gostoso Esse daqui Pra quem gosta bastante de amendoim É muito bom gente Ele derrete na sua boca Ele é Ele é Nossa Parece amendoim torrado Sabe É muito gostoso Eu Daria 8 Muito gostoso O próximo Vai ser Esse daqui Que ou é de molho De carne Ou é carne Então Qualquer jeito Deve ser carne Vamos lá experimentar Então Meu Deus do céu Tem muito cheiro De carne isso daqui Vamos lá experimentar Esse daqui Realmente É ótimo É ótimo Meu Deus do céu Eu acho que esse daqui Eu dou 9 Porque na real É muito gostoso Eu acho que não falta quase nada Mas sei lá Tipo Não é o melhor Não deve ser o melhor de todos que tem Então eu dou 9 Na verdade Se for pegar sobre todos esses daqui Eu acho que daqui Eu dou 10 Por enquanto Eu não sei que um desses 3 aqui Que só falta ainda Seja mais gostoso Que esse daqui Mas eu acho que eu duvido Porque os sabores não parecem muito bons não Vamos pegar Esse daqui De pizza Pizza é muito gostoso Então esse daqui Vai ser gostoso Eu acho Nossa Meu Deus do céu Tem muito Cheiro de pizza Essa tem cheiro de Calabresa Tem cheiro de queijo Nossa Tem muito cheiro de queijo Muito gostoso Muito gostoso o cheiro Vamos ver o gosto Vamos pegar o maior Porque eu peguei o pequenininho aqui Dá pra sentir gosto de queijo Dá pra sentir gosto de calabresa Dá pra sentir gosto Um pouquinho de tomate Molho de tomate Meu Deus do céu Esse daqui é bom Esse daqui eu gostei Mas eu não acho Que é melhor que o outro Então eu vou dar 9 Até agora Esse daqui são os melhores Então Se você vir pro Japão Come eles Porque é muito gostoso Eu recomendo muito Então come eles Porque é muito gostoso Se um gordinho Recomendo É porque é gostoso Entendeu Vamos lá Penúltimo Tá gente Olha só Esse daqui Ele é feito de onigiri Eu acho né Eu espero que seja isso Mas Olha Tem até uma aberturinha Aqui pra abrir Vamos deixar de ladinho Aqui ó E pô Pô Opa Ah eu não consigo abrir Prontinho Calma aí Esse daqui é enorme Olha o tamanho Desse daqui O esse aqui Só pelo tamanho Eu já gostei Já estou gostando Desde o início Parece muito bom E eu não sei do que Que é esse cheiro aqui Gente O cheiro é bem estranho Mas Não parece ser um cheiro ruim Entendeu Parece um cheiro gostoso É muito duro Eu imagino Quase que é meu dente Não Será que fosse mais mole Mas é gostoso Olha como é que ele é por dentro Ele é meio estranho por dentro Eu não sei se está focado Deve estar focado Então Ó ó ó Ele é branquinho por dentro Parece uma Parece um isopor Mas é gostoso Aparentemente tem algum molho por volta E também tem É Alga Entendeu Por volta Então Fica bem gostoso Só é um pouquinho mais duro Que o resto é algodinho Olha gente Esse daqui não é muito Isso aqui não é muito gostoso Mas também não é tão ruim Vamos dizer que Ó Ele é meio duro Mas o gosto é gostoso Eu daria 6,5 6,5 é uma nota boa Porque não é tão gostoso assim Mas Eu acho que Por mim Eu não comprava de novo Porque não é muito gostoso também Mas Não é ruim Entendeu E por último Esse daqui Que eu acho que vai ser o pior de todos Provavelmente eu vou dar zero Eu não sei Porque olha só a cara dessa pimenta Essa pimenta é tipo assim ó Come que eu vou te matar É Às vezes eu viajo um pouquinho né Mas tudo bem Mas tudo bem Olha só Vamos lá experimentar Essa daqui Agora 1, 2, 3 e Experimenta Se você conseguir abrir né Neto Meu Deus do céu Tem um cheiro de pimenta No cão Meu Deus do céu É muito cheiro Ele é mais ou menos assim por dentro Olha só Ele vem até aqui bastante né Vamos lá experimentar Ele é até pequenininho Acho que tá tão ardido Que é pequenininho Não Olha só Primeiro Ele é ardido Realmente Mas Ele começa a arder depois né Então eu vou fazer o seguinte Olha só Vou pegar uns 5 de uma vez E com a boca ó Meu Deus do céu Nossa Eu tô quase soltando o fogo na boca Meu Deus do céu Gente Esse daqui É muito apimentado Demais Minha boca tá ardendo ainda Então Desculpa Eu tenho que pegar uma água Já volto Meu Deus do céu Essa daí realmente É ardido demais Se você gosta de pimenta Compre ela Se você não gosta Joga fora E você vê ela Sai correndo Eu até esqueci de falar A nota dela né A nota vai ser Zero Eu vou dar zero pra ela Porque eu não gostei Eu não gosto muito de pimenta Falar a verdade pra vocês Eu não sou tão fã assim Mas também não odeio tanto Tá ligado Até que gostosinho De novo não Sai dela de novo Então resumidamente Esses dois salgadinhos aqui São os mais gostosos Que eu encontrei Então se você vier pro Japão Compra eles Porque eu acho que eles são Os melhores desses aqui Eu comprei Ó vou pegar os dois aqui Nossa Os dois melhores Juntos Ficam muito bom Ó agora eu tive uma ideia Que tal pegar Os dois piores E comer juntos Vamos ver o que que dá Vamos lá Um, dois, três e Meu Deus do céu É muito ardido Eu não vou conseguir Ai meu Deus do céu Não dá Meu Deus do céu Gente é muito ardido Não dá pra comer Esses salgadinhos aqui Eles não são bons Eu não gostei não Obrigado Esse daqui Ele é um pouquinho mais fraquinho Mas esse daqui é muito forte Não dá pra comer Tipo assim Comer um Ah experimentar Tipo Mas Você pega uns três Quatro de uma vez Já era Acabou Acabou Só a garganta Fica tudo ferrada Então pessoal Olha só O vídeo vai ficando por aqui Caso você tenha gostado Ele já sabe Deixa aí o seu beijo No like E uma coisa gente Eu queria falar pra vocês Se vocês querem Que eu traga mais daqui Eu quero que vocês Se inscrevam no canal E também Deixa aí o seu like E comenta nos comentários Pra mim trazer mais Então fala no comentário assim Ah Nitro Traz mais Nesses aí Experimentando salgadinhos Experimentando doce Experimentando bebida Eu posso trazer vários aqui Então Vou depender de vocês Então Compartilha pros amigos Que é muito importante Pra ter muito like E ter muitos inscritos Aqui no canal Porque vai ser uma coisa Muito legal Porque eu vou trazer Muito vídeos aqui Agora Eu prometo pra vocês Tá gente Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui No amor de Deus Cada salgadinho Erdido Meu Deus do céu Eu não vou ficar bem Com esse negócio não Tchau 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 Tchau